Seguindo a nossa cobertura da Coromoda 2017, a gente conversa agora com o representante do SEBRAE nessa parceria aqui dessa construção de 18 anos do estande do estado do Rio Grande do Sul. Derli Cunha Fialho, que é diretor superintendente do SEBRAE. Quer dizer, o SEBRAE sempre teve essa preocupação com o pequeno micro empresário. E há 18 anos tem essa parceria aqui valorizando ainda mais, oportunizando a essas pequenas empresas a estarem numa feira de nível mundial. Sem dúvida, isso é do papel, da essência do trabalho do SEBRAE. Nós fomos criados para promover a competitividade e o desenvolvimento dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo. Está na essência do trabalho do SEBRAE, mas a gente também tem uma crença no SEBRAE. Nós não sabemos e não podemos pretender fazer tudo sozinho. Então, esta composição, que para nós é muito gratificante também, de ter o governo do estado, a CI de Novo Hamburgo, as prefeituras da região, as entidades representativas do setor calçadista da região, todos nós, em conjunto, podemos fazer com que esses pequenos empresários, ou seja, empresários, donos de empresas de pequeno porte. Porque a gente sempre fala que o problema não é ser pequeno, o problema é viver só. Então, essa possibilidade em conjunto, nós colocarmos eles numa vitrine internacional, que é uma feira como esta, em que tem compradores pelo mundo afora, que vem aqui na Coromoda ao longo do tempo, é o que nos inspira e motiva. Porque a gente vê, mesmo aqui já na feira, vários exemplos de empresários do setor calçadista da nossa região, que já estão com estantes próprios. E esses empresários já foram integrantes desse grupo de expositores coletivos, mas que cresceram graças a essa oportunidade. Então, eu penso que é uma forma inteligente de todos os que estão envolvidos nesse processo, e nós, de parte do SEBRAE, nos sentimos muito bem protegidos quando a gente tem o governo do estado, a ACI, as prefeituras da região e as entidades de classe do setor apoiando essa iniciativa. Sem dúvida alguma, é de extrema importância, né? O OISTANDI, e acho que nesses 18 anos foi uma experiência gratificante, principalmente quando se vê isso que o senhor acabou de colocar, né? De uma empresa que começou aqui conosco no stand e hoje tem o seu próprio. Acho que esse é o resultado de um trabalho em conjunto. Pelo menos 15 empresas que estão aqui expondo foram empresas que passaram por esse stand coletivo. Isso mostra que quando o empresário tem um pouco de respaldo, de apoio ou de suporte para ele dar os primeiros passos, logo em seguida ele acha o caminho próprio dele e aí ele não precisa mais da nossa ajuda. E é esse o nosso papel, né? Fazer com que uma microempresa se torne uma pequena, uma pequena, uma média, uma média ou de uma grande companhia. Esse processo evolutivo que é o importante. E esse e uma, digamos assim, organização desta forma de apoio coletivo acelera esse processo. Faz com que as empresas possam andar muito mais rápido. Obrigado, Derli. Sucesso em mais uma Coromota aqui no stand do nosso estado, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa oportunidade. Esse é o superintendente do nosso Sebrae, nessa parceria aqui do stand do Rio Grande do Sul, Derli Cunha Fialho, conversando conosco nesta cobertura da Coromota 2017.